Muito boa tarde, retomamos aqui, né, e na cidade de Chaqueada, são 13 horas 32 minutos, a perícia, tá sendo feita a perícia no local, lugar que, vocês me desculpem, que é ruim o acesso, né, é muito ruim aqui, difícil o acesso aqui, a internet é muito ruim, não pega o sinal, agora a perícia, junto com a doutora, a delegada do caso, acaba de chegar no local, olha, a gente vai chegar mais próximo aqui, ver se a gente melhora as imagens para vocês que estão acompanhando conosco, ao vivo, o caso da vitória de 14 anos, que hoje, né, pode ser o desfecho, se de fato é a vitória ou não, ela que hoje inteira, que vai chegando ao nono dia do seu desaparecimento, Muitos curiosos, a imprensa, aqui moradores de toda a região, o serviço de funerária, o funerário de Piracicaba, também está ali, já com o carro para levar o corpo, o corpo ainda não identificado, a polícia científica, você pode ver, né, o policial, o policial científico, o policial científico ali fazendo anotações, um senhor que encontrou o corpo, estava enrolado numa lona preta, né, numa lona, eu conversando aqui, antes de entrar no ar novamente, o rapaz chegou perto, viu que era uma, até perguntei para ele, ele se deu para identificar se era um corpo de homem ou de mulher, ele falou que era uma pele bem branquinha, que aparentemente, supostamente poderia ser ela, mas ele não conseguiu identificar porque estava enrolado no saco, ele não, mas ele falou que aparentemente, Cássio, era corpo de mulher, pela característica do corpo parecia ser de mulher, pelo que eu vi, né, pelo que eu vi, era uma, um corpo parecia ser corpo de mulher, bem branquinho, o cheiro aqui, fortíssimo, a gente vai acompanhando ao vivo aqui do Falabira, caso da Vitória, polícia civil, vai dando ré até o local do crime, desse corpo achado, começa o movimento, começa o movimento da polícia, chegando mais próximo, olha a delegada do caso, agora o corpo, o corpo é carregado, vocês vão acompanhando, olha, o pessoal da funerária pegou o corpo, a doutora saiu do local, a doutora está vendo do local, a imprensa toda, olha lá, agora eles, eles fecharam, né, com o saco, estão, está sendo feita perícia no local, acredito eu, perícia, feita no local, então, as pessoas estão entrando agora no Falabira, a gente não foi identificado, e nada diz ainda que é o corpo da Vitória, tá, deixa bem claro, está sendo noticiado, pode ser que saia daqui, seja a Vitória que esteja ali, mas ainda não saiu nada, a delegada não pronunciou ainda de quem é aquele corpo, ela falou que vai aguardar mais um pouco, e vai falar com toda a imprensa, se de fato é a Vitória, por enquanto ainda é suposição, muita ainda especulação, muita gente falando que é, mas nada é concreto. É, estou vendo uma, uma, uma seguidora nossa falando, na Record fala que é ela mesmo, não, inclusive foi falado aqui com a Record aqui, com todos nós da comunicação, o pessoal do jornalismo, que não ainda, não, o corpo ainda não está identificado, senão a delegada já tinha pronunciado, a delegada acabou de falar aqui para todos ouvir, que ainda não é o corpo da Vitória, inclusive parece que está tendo um reparo da TV Record em cima dessa questão, é tudo uma suposição ainda, nós estamos ao vivo aqui no local. Inclusive a perícia chegou para identificar qual é o corpo, a polícia está ali, vamos acompanhar aqui, vamos acompanhar aqui, o desfecho de fato de quem é aquele corpo, que foi encontrado aqui no canavial, nessa mata, na cidade de Chaqueado. São 13 horas e 38 minutos, você pode ver que as pessoas começam ali a se abraçarem, familiares, né, se abraçando, tampando o nariz pelo cheiro muito forte, olha as pessoas tampando o nariz aqui, devido a um cheiro fortíssimo, né. a funerária, a gente vai tentar, aqui a funerária, pegar o corpo, mas o caso, né, o caso da Vitória tomou uma proporção, uma repercussão muito grande em todo o país, todo mundo querendo saber cadê a Vitória, onde foi parar o paradeiro da Vitória, e agora um corpo encontrado pelo um senhor, que disse que teve uma visão que trouxe ele aqui, ele falou que teve uma visão de Deus que trouxe ele aqui, e ele acabou encontrando um corpo que ele disse é da Vitória, que ele pediu muito a Deus, né, no primeiro vídeo que eu postei, vocês podem ver, ele pediu muito a Deus essa visão, e ele encontrou o corpo, e ele continua falando que Deus é o dono da prata e do ouro, e ele está com a Bíblia na mão, vamos acompanhar aqui, muitos curiosos aqui no local, vocês podem ver as pessoas tampando ali o nariz, pelo forte cheiro aqui, desse corpo que foi encontrado, aqui várias pessoas, no local, guarda, guarda civil, né, do município, polícia civil, polícia científica, você pode ver que ele estampa um corpo, é o corpo que ali está, uma lona preta, um pega de um lado, outro do outro, né, para cobrir, acredito para ser, tirar fotos, identificar o corpo, para, para a imprensa, né, curiosa, não chegar até o local, para, para atrapalhar os trabalhos da polícia, que aliás, parabéns toda a polícia civil, toda a guarda municipal, polícia militar, envolvida nesse caso, as pessoas estão pedindo para desativar os comentários aqui, gente, por favor, peço a vocês que seguem o nosso trabalho, que não façam comentários, porque lá tem uma família, tem amigos, muita gente comovida com essa situação, comentários agora desnecessários, tá, não vai somar em nada aqui agora, agora é um momento muito sério, tá, nós estamos falando da vida de uma criança, de 14 anos, que está assumida há nove dias, muita gente sofrendo com esse caso, por favor, comentário desnecessário, não, não é o momento disso, peço a vocês encarecidamente, por favor, que é o que segue o nosso trabalho, tá bom, se vocês puderem, encarecidamente fazer isso, por respeito à família, por respeito ao nosso trabalho, tá, a gente está aqui realmente para, realmente para saber, desvendar de quem é aquele corpo, se de fato é da jovem, aonde que tem uma família, há dias sofrendo, pessoas procurando, há dias, todo mundo muito cansado, procurando dia e noite, intensamente, então isso é muito ruim agora, nesse momento, comentários desnecessários, por favor, peço a vocês, que acompanhem o nosso canal, ali ó, né, uma demora, muito grande, a gente já está aqui, há horas aqui, aguardando, para o desfecho, de quem é aquele corpo, sendo feita a perícia no local, e aí, eu agradeci a Deus, eu agradeci a Deus, eu agradeci a Deus, grass, obrigada, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vocês podem ver a polícia científica tirando foto desse corpo Ali eles fecham o cobre com uma lona preta Ali os policiais já vindo Os detetives saindo do local Olha, o corpo parece que já vai ser tirado do local Olha, fecharam Como vocês podem ver Deixa eu voltar aqui Olha, o corpo vai ser tirado do local Olha, eles vão tirar o corpo agora do local Vamos acompanhar aqui A funerária, o serviço funerário Acaba de tirar o corpo E supostamente pode ser de Victoria, de 14 anos Que vai hoje Para o nono dia do seu desaparecimento Vamos esperar agora o posicionamento da delegada Para ver se ela vai falar com a imprensa Com os canais de comunicação O jornal Se de fato vai ser dito alguma coisa A delegada agora está lá Conversou com o pessoal do serviço funerário Vamos acompanhar aqui O serviço funerário de Piracicaba Cheiro muito forte A gente vai aproximar lá Para ver se a doutora Juliana Ela vai falar, vai pronunciar Todo mundo querendo saber Todo mundo querendo saber